E aí gente, eu também sou o dublador de um dos lords do novo filme Disney Pixar, chamado Valente. E aí, já sabe quem sou eu? Aprecie a paisagem! Então acesse a página no endereço aí na tela e participe. Você pode ganhar convites para a pré-estreia oficial aqui no Brasil. Agora mais uma dica, para viver uma grande aventura eu preciso ser valente. Valente da Disney Pixar. Estreia dia 20 de julho nos cinemas.